Música Música Izquierda alante, mal izquierda alante, mal izquierda alante, mal izquierda alante, mal izquierda alante, bien, un poco conmigo, bueno, valiente, bueno. Música 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 Está castigado por isso. Não é broma, a mim não me responde. Assim nada mais, assim nada mais, valiente, tranquilo. Outro posto na direita, o ante Santi. Outro posto na direita, o antei. Até ele, o antei. Abrei conto. E aí E aí Amém. 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 Ok, ok, ok Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.